Uma operação da PM no bairro Jardim P resultou em uma apreensão de drogas. Uma pessoa foi encaminhada para a delegacia. O apoio do helicóptero Pegasus foi fundamental ao orientar os militares sobre a rota de fuga de quatro criminosos que iriam matar o membro de uma gangue. O apoio aéreo do helicóptero Pegasus foi para localizar integrantes de uma gangue. Militares em patrulhamento saíram em disparada. As equipes da 5ª Companhia de Polícia Militar Independente foram informadas sobre as quatro pessoas que invadiram uma casa no bairro Jardim IP, em Governador Valadares. Segundo a polícia, eles iriam assassinar um morador. Eles foram informados por pessoas que passavam próximo ao local de que indivíduos, quatro indivíduos, teriam adentrado em uma residência e eles viram esses indivíduos entrando com arma em mãos. Então, eles acionaram de imediato a polícia que estava passando no local e esses militares do JEPAR fizeram contato com outra viatura tápico-móvel e deslocaram para o local. E chegando na frente dessa residência, viu-se um movimento de pessoas correndo, sentindo a viatura e esses indivíduos que estavam lá dentro pulou pelos fundos do quintal, evadindo por vários lugares, né, erros, e pulando muros. E aí foi montado um cerco, uma operação policial, inclusive com a ajuda da nossa aeronave. Na casa dos fundos, onde aconteceu a confusão, um adolescente de 17 anos que estava armado e escondido em uma árvore, foi detido. Um revólver calibre .38 com numeração raspada e quatro munições foram apreendidos. Nós fizemos um intenso aturamento na região e conseguimos lograr êxito em apreender o menor. Eles estavam, inclusive, escondidos em cima de uma árvore e localizamos também uma arma de fogo. Durante a abordagem aos suspeitos, os militares perceberam uma ligação via aplicativo de mensagens. Uma pessoa desconhecida do outro lado da linha fez várias ameaças e os policiais conseguiram gravar parte da ligação como prova para constar no boletim de ocorrência. A vítima compareceu na delegacia e, em seguida, foi liberada. O crime só não foi concretizado por causa da chegada das viaturas e o apoio do helicóptero Pegasus. Pelo modus operandi, possivelmente, esses indivíduos terem adentrado nessa residência para cometer qualquer tipo de crime e não estar descartada a possibilidade de homicídio. A movimentação da polícia militar resultou na apreensão de 36 pedras de craque. Entre as residências que foram procuradas, a residência estava abandonada, nós achamos também certa quantidade de drogas. Ao perceber a viatura, um suspeito que não tinha participação com o primeiro caso, correu. E aí Obrigado.